Música Governo Timor-Leste apoia financeiro Rihun Atos Rua, com a Secretaria do Técnico ASEAN. Lhe se reunião com o seu ministro ordinário, quarta semana, aprova o projeto resolução governo, deve apresentar o seu vice-ministro do assunto ASEAN, Milena da Costa Rangel, pode apoia financeiro Rihun Atos Rua, com a Secretaria do Técnico ASEAN, ou contribui no facilita serviço da Secretaria do Técnico ASEAN. Nós pedimos para o ministro do RITL Timor-Leste, ou doação voluntária do Técnico ASEAN. A Secretaria do Técnico ASEAN. O Conselho Ministro aprova 200 mil dólares, onde contribui para o serviço da Secretaria do Técnico ASEAN. Além de mim, Milena Mons, a apresentação da Conselho Ministro, com o relatório de Rihun Atos Rua, com relação ao progresso e a implementação do roteiro da adesão Timor-Leste a esse membro pleno ASEAN. Durante a apresentação, focou-lheu com novas critérios não objetivos a tua adereba a ASEAN, inclui participação ativa Timor-Leste e a Sorumuto Oi Oi, órgão setorial Sira-ASEAN-ian, a Nessão Observador. Agostinho da Costa, Marito da Costa, ZMN. Agostinho do Técnico ASEAN-ian,